A missão é simples, pegar mais dinheiro que o inimigo Marca um ponto de aterrissagem, soldado Inimigo entrando na A.O. Vante inimigo ativo Inimigo entrando na A.O. Inimigo entrando na A.O. Vante inimigo ativo Soldado inimigo por perto Inimigo entrando na A.O. Inimigo entrando na A.O. Soldado inimigo por perto Soldado inimigo por perto Vante inimigo ativo Vante inimigo ativo Vante inimigo ativo Inimigo entrando na A.O. Vante inimigo ativo Vante avançado inimigo no céu Cuidado Inimigo entrando na A.O. Vante avançado inimigo no céu Cuidado Vante inimigo Inimigo entrando na A.O. Inimigo entrando na A.O. Vante avançado inimigo no céu V- üzerhop Indenigo entrando na A.O. Antinimigo ativo! Antinimigo entrando na O! Antinimigo por perto! Antinimigo entrando na O! Antinimigo entrando na O! Aaaaaaaaah! Aaaaaaaaah! Aaaaaaah! O inimigo é entrado na O! O inimigo é entrado na O! Vence o inimigo ativo! O inimigo entrando na área! Fiquem de olho no céu! O inimigo é entrando na área! Fiquem de olho no céu! O inimigo é o inimigo por perto! Vante inimigo 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 Vante inimigo